Pois é, rapaziada, fazia um tempo que eu não trazia um vídeo desse pra vocês, né, jogando uma parada que eu não faço a menor ideia de como vai ser, vai ser bons, vai ser ruim, mas de qualquer maneira estamos aqui hoje para mais um vídeo desse tipo aqui, pois eu vou trazer aqui pra vocês um jogo intitulado como Uprising, que se eu for resumir pra vocês de uma forma bem direta ao ponto, se trata de um simulador de protesto. Pois é, nesse simulador você pode jogar tanto com as forças policiais como também com as forças protestantes, dá uma parada bem parecida aí com o CSGO, por exemplo, onde você joga com os terroristas ou com os policiais, eu acredito que vai ser uma pegada muito semelhante ao que a gente vai ver aqui agora. Bom, então sem mais enrolação galera, caso você se interesse pelo game, ele está disponível aqui embaixo na descrição e no comentário fixado também, ele foi recém lançado e eu sei que dá pra você jogar com cachorro, só por causa disso aqui eu já gostei, então sem mais enrolação, bora começar com isso aqui. Bom rapaziada, estou aqui agora no menu principal do game, eu vou conferir com vocês em primeira mão aqui o que exatamente... Bom rapaziada, finalmente estou aqui. Bom rapaziada, estou aqui no menu do jogo agora, jogando pela primeira vez, então vamos dar uma conferida em primeira mão em como que vai ser essa experiência aqui, tá bom? Então, bom, eu estou com um personagem meio genericão aqui, será que dá pra me arrumar? Tá, dá pra você escolher a força policial ou os protestantes, né, eu acho que eu vou querer jogar de protestante aqui. Tem aqui as classes diferenciadas, né, no caso o Linebacker, um Slasher, um Improviser, que eu acho que eu teria mais cara de Improviser, vou de Improviser, pronto, acabou, velho. Caraca, ele tem uma frigideira, velho. Tá, temos alguns perks aqui, off-hand, tertiary, sinal de protesto, dá pra escolher umas paradinhas aqui, mas não muita coisa, os perks. Ah, legal, perfeito, é isso que eu queria. Vou colocar meu nome, Gabs, eu protesto porque não quero mais .ez no mundo. O que eu odeio é inscritos. Qual é, mano? O que eu amo é inscritos, pronto, pra ficar bem bugador, bem bugador da cabeça, velho. Peraí, eu não terminei, velho. Ah, tá, eu tinha clicado duas vezes, acho que ele saiu. Tá, dá pra escolher os cabelinhos aqui, velho? Ó, esse aqui tá um calvão de respeito, fio. Eu queria um outro cabelinho, velho. Na verdade, eu vou calvão de respeito, velho. É o que eu tenho nesse momento, né? Tá, tem um rosto 3 aqui. A pele tá um pouquinho bugada ali embaixo, inclusive, né? Eu tô com mais cara desse cabra aqui, velho. Pronto, salvei aqui as paradas. Vamos entrar no modo batalha aqui. Treinamento primeiro, né? Eu preciso treinar pra saber o que eu tô fazendo, porque senão eu vou ficar batendo na parede e não vou fazer absolutamente nada, tá? Então vamos começar. Obrigado por vir aqui tão rápido, senhor. Nós temos constantemente, né? O que é isso, mano? A placa tá viva. Meu Deus. Tá. Então aqui a gente tá fazendo um treinamento policial, no caso. Beleza. Vamos aprender os controles aqui, então, velho. Tem que pegar aqui o Nightstick, que seria o porrete. Eu não consigo pegar... Ah, eu tô com o porrete já. Burro pra caceta, tá? Vamos lá. Bater o nosso policial. Eu sou o vingador aqui, mano. Toma. Tá, tem que atacar. Quantas vezes tem que atacar pra passar aqui do tutorial, mano? E você? Meu Deus! Caraca, mano, ó! A revolta! A revolta da polícia, velho! Vambora! Pera aí, eu preciso passar pra outra sala? Ah, tá. Aqui dá pra ver as outras coisas, tá. Dá pra equipar a arma com E, alguma coisa? Mas eu já fiz isso aí, mano. Tem que bater no boneco duas vezes? Tá. Tá. Por que que não foi antes? Eu não sei. Aham. Tá, beleza. Os malucos que tá com o escudo, a gente pode chutar. Como é que chuta? F. Tá. Tem que chutar o boneco primeiro. Nossa, esse barulho de carne sendo amassado não faz o menor sentido. Tem que bloquear, tá? Vamos lá, vamos bloquear. Nossa, duraço, velho. Duraço, velho. Vamos lá, vamos lá. Tá duraço. As animações tá... Seu braço tá meio deslocado, né, meu nobre? Mas tá safe. Tamo aí, né? Ok. Eu nem sei como que eu bloqueei aquilo. Ué. Não era pra fazer isso? Tá. Ué. Pera, ele tá me batendo ou não tá... Agora eu entendi o que tava acontecendo, mano. Se eu explicar pra vocês, vai ficar ridículo, mano. Ele tava encostado na parede e o porrete dele tava pegando lá. Ele não tava bloqueando nada. Sai de perto de mim, por favor. Se afasta um pouco. Ai, filha da puta. Toma. Desgraçado. Tome. Aê. Vai. Tá, só tomar cuidado com o parry. Tá, entendi. Agora eu entendi a pegada aqui, ó. Vai, brocha, volta, ataca. Ó, aqui, ó. Vai. Sai de perto de mim, mano. Você tá muito perto. Some, pô. Tá maluco? Ah, é verdade. Eu tenho estamina. Meu Deus. Peraí, 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 peraí. E praticar, ó. Toma uma na cabeça. Vai se catar, mano. Ô, que treinamento de bosta, velho. Eu quero arma. Quero arma. Nossa, shotgun, mano. Sério? Tá bom. Beleza. Vamos ver aqui. Meio exagerado, por assim dizer, creio eu. Pelo menos. Mas tudo bem. Interagir com itens. R pra dar um reload. Tá, beleza. E ainda tão perto assim, né? Vai ser meio complicado, né? Ô, top, hein? Peraí, tem que restaurar a munição. Apertar o E pra restaurar. Vamos pegar bastante aqui. Não sei quantos que eu posso, mas... Tá, algumas animações são bem bacanas. As outras são bem duraças. Tá, tô pronto. Vamos aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Tá, peraí. Meu Deus, velho. Tá, vamos voltar lá pra... Eu posso dar um tiro no cara? Nossa, olha o meu braço. Meu braço deslocou com o poder da... Ô, moço. Toma. Isso ia ser engraçado. Vamos ver se essa shotgun é boa mesmo. Qual é, mano? Nossa, o cabra entrou em choque. Vou botar bem aqui, ó. Só pra testar um bagulho. Oxe, eu tô ganhando ponto. Qual é, mano? O maluco tomou três tiros de shot, chega na cabeça. O maluco é cabeça dura mesmo, viu? Bota a cabeça dura nisso, mano, obre. Tá, dá pra você trocar as armas com o U2 aqui, né? Vá para os recrutas. O que eu vou fazer com os recrutas, mano? Vou dar uma paulada em todo mundo, velho? É assim que a gente trabalha aqui? Meu Deus. Eu não consigo entrar, filho. Tem que entrar por aqui mesmo, será? Eu só queria entrar, você tá ligado, né? Eu só queria entrar, só... Ah, é aqui, ó. Burro do caramba. Os recrutos são frescos da seleção. Eles são bons para o trabalho, mas, ultimamente, eles são os seus para comandar. Pegue essa linha! Vamos voltar para o treinamento. Dá pra você comandar as tropas, velho. Tá, movendo o mouse, selecione o follow command. Tá, cadê o follow, follow, follow? Ah, ah, follow. Vem cá, vem cá, vem cá. Segue o pai, segue o pai. Nossa, os cabros correndo mais duro que meu... Caceta, velho. Bem, isso conclui a sua indução. Eu espero estar servindo sob a sua comandade, senhor. Ah, o jogo nem me tira o tutorial, ele tem que sair. Testar um bagulho? Droga, não dá pra testar, né? Ah, tem arma aqui. Tem um pistolão, velho. Pistolão bem gostoso, bem bonito. Ah, é só pra recar... Ah, tô recarregando... Que isso? Agora eu tô começando a gostar desse game, velho. Caraca, mano. O jogo mais bugado que eu não sei o que, velho. Olha aí, aqui atrás, velho. Parece um mapa custom do Tony Hawk, mano. Que você cria lá e fica tudo parado, tudo sem cenário, sem nada, velho. Deixa eu fazer a boa aqui com o cabra. Toma. Ah, agora ele tira ponto, ó. Agora faz sentido, pô. Pronto, recruta-se. Estão muito bem treinados agora. Mas aí, é isso? Eu só posso treinar como policial? Eu quero treinar como protestante. Eu quero protestar, né? Eu acho que seria, talvez, útil, prático? Não sei, mano. Pô, mas o foda é que eu não consigo jogar, né? Não consigo jogar. Vou esperar um pouquinho pra ver se acha alguma partida. Às vezes, sei lá, alguém tá jogando em off aqui também, mas eu não acho que vai achar ninguém, não, mano. Vamos ver se vai começar o jogo mesmo só tendo eu na sala. Vamos ver o que vai acontecer. Zerou. Tá, será que eu vou conseguir entrar não? Respawn. Loadout. Pra customizar. Tá, vamos respawnar aqui, fio. Pô, ainda tô com a galera. Só que eu não tô com o jogador, tô sozinho, né? Meu Deus. Eu tô com os protestantes. Tem uns protestantes pelados, velho. Bom demais. Tá, eu tenho escudo de madeira. Eu tenho um pedaço de pau pra bater nos cabra. Tá, então dá pra jogar aqui, velho. Ah, GG então, mano. Que, mano, é tutorial o quê? Oxe, tá maluco? Pera aí. Vai liberar, vai liberar, vai liberar. Vai começar. Vai começar a putaria. Eu quero lavar minha roupa. Meu mic simplesmente morreu, fio. O som dessa bosta simplesmente morreu, tá ligado? Eu preciso deixar cabeado isso, porque é o meu astro, né? Você sabe como é que é, né? Meu astro, não entra aqui essa bosta. Eu tô no meio do protesto, tô querendo botar o fone. Eu não consigo botar o fone! Muita, seu filha da puta. Por que você não entra, caralho? Muita, seu filha da puta. Muita, seu filha da puta. Muita, seu filha da puta. Você perdeu um meio do protesto, tá ligado lá e seu filha da puta. Oi, perdi alguma coisa? Quem tá pegando? Caraca, rapaziada, tá se matando, velho. Que tipo de protesto aí é esse, cara? Vocês nem esperam chegar pro... O que é isso, mano? Tá. Mano, os cabras não tão nem se esforçando, mano. Olha esse cabra aqui na parede! Tá maluco, rapaz. Eu vou morrer, hein? Eu vou morrer, hein? O que é essa base aqui? Eu tenho que tirar na base deles? Não consigo entrar. O que é que tem aqui nesses quatro metros aqui? Não tô vendo é nada, filho. O jogo tá alagado. Não tô vendo nada. Tô batendo esses otários aqui. Dá pra comprar? Dá pra pegar. Ah, eu matei um policial. Peguei o escudo dele. Nossa, porra, filho. Não, vai pra casa do cacete com essa shotgun de bosta, viu? Ó, tô matando a rapaziada aqui, viu? Nossa, mano. Olha isso. Ele tá pegando. Ah, o problema é de vocês ficarem parados aí quando eu tô arregaçando todos os inimigos aqui. Tá maluco? Olha isso, mano. Eu tô solando todo mundo com um pedacinho aqui de pau. Ah, que se dane. Tipo assim, tudo que você aprende no tutorial não vale de nada aqui. Nada. Peraí, vale sim, na verdade. Toma. Morreu. Vamos, protestantes. Vingue nossos amigos. Vinguem nossos amigos. Vinguem. Sai da minha frente, ô idiota. Esse cara tá segurando o quê? O cara não tá segurando nada. O cara não está segurando nada. Repito, ele não tá segurando nada. O maluco é louco. Toma. O cara não tá segurando shotgun mesmo. Morri. O Julian me matou. Vou respawnar em 4 segundos, pelo menos. Rapaz. Esse jogo aqui é um jogo já lançado. É um dos jogos já feitos, assim, definitivamente. Um jogo de protesto, assim, já lançado, cara. Rapaziada. Caraca, o maluco... O maluco só explodiu, velho. Vai, matar o Ghost aqui do Kod, vai. Eu queria essa arma sua. Você me empresta? Você me empresta? Não perguntei? Cadê a arma do cabra? Desgra... O que é isso? O maluco tá com uma arma de água? Isso é uma arma de água, não é? Vocês estão com uma arma de água? Isso, isso aqui tá mais morto que não sei o que, velho. Olha isso. Olha o escudo ali, todo bugado. Que porra é essa, mano? Deixa eu salvar o escudo aqui. Pronto, salvei o escudo. Vai, vamos, vamos. Matar todo mundo aqui, ó. Toma! 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 Caraca, rapaziada. Esse... Tudo bom? O que você foi fazer ali? Eu vi o que você fez, tá? Eu vi o que você fez. Não dá pra dropar coisa não, mano? Esse escudo, velho, ele é tão merda que ele atrapalha a minha visão, cara. Eu não consigo ver. Cala a boca. Oxas, barato, velho. Esse Kettleprod aqui. Eu não consigo dropar as coisas, mano. O que é isso? Mano, isso aqui é o protesto mais fácil de se ganhar da fase da terra, mano. Não é possível. Ai! Desculpa, me acertei. Quase bati em você. E acaba quando a partida? A gente tá ganhando, não tá? Eu acho. Deixa eu ver se a gente tá ganhando. Matamos um monte já? Ganhamos? Pode passar, moço. Eu tô de boa. O que é isso? Ah, vou morrer, cara. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mano. O que é isso, cara? Detalhe que esse é só um dos mapas, tá? Parece que tem bastante mapa aqui no game. Mas eu tô... Mano, o layout do mapa é todo quebrado, velho. Eu não consigo entrar no mercado e pegar umas compras aqui pra mim. Tomar uma Coca-Cola, um energético, qualquer coisa que me ajude, velho. Todo ferrado aqui, todo estourado, mano. Vambora. Aí, rapaziada. Acho que é hora do lanche, né? Galera lá tá descansando. Vamos comer um McLanche feliz aqui, mano? Tô com a maior fome, velho. Fome da desgraça, velho. Nada? Eu tô agachado. Por que que eu tô agachado? Ah, eu apertei o contra. Aí, rapaziada. Tem um McDonald's ali no outro bairro, velho. É só pular as viaturas lá, ignorar o fogo e pegar lá o McLanche. Tem amo. Eu também amo vocês. Amo muito. Amo demais. Você matou o Simba. O Simba era o meu amigo! Parem já! Para! Eu vou vingar o meu amigo! Venha! Vem cá! Vem cá, desgraçado. Você matou o Simba, velho. Tava trocando uma ideia com ele. A gente ia no McDonald's, filha da mãe! Vinguei, me vinguei. Agora eu tô feliz, velho. Tô feliz. Aqui, ó. Toma mais aqui, ó. Só pra ficar esperto aqui, ó. Agora, prontinho. Vocês dois estão juntos e Shallow não. E você aí, ô Ramon! Como é que você tá, mano? Vai, filho. Vambora. O que que tem aqui pra trás, mano? Eu tenho que chegar nessas áreas aqui? Eu acho que eu tenho que obter as áreas dele. Ah, é. O Hugo já vai pegar as áreas, né? Olha, eles só tão com essa área aqui agora, filho. Vai ter que pegar. Nossa, a área tá dominada por policial, velho. A área tá dominada, filho. Eu não consigo nem pegar uma metralhadora pra ficar na moral. Os policiais tão tomando um caceta aqui. Toma. 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 Nossa. O girandinho ali. Sai na minha frente, por favor. Vai, falta pouco. Ganhamos! Uhul! Vocês são os policiais mais incompetentes que eu já vi na minha vida. Yes! Dei a sorte hoje, velho. Acho que já tá bom de protesto pra mim, rapaziada. Bom, rapaziada. Novamente, se vocês curtiram o game, ele está disponível aqui embaixo no link na descrição e no comentário fixado. Então vai dar uma moral pra eles aí, caso você tenha interesse. Sem mais enrolação, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Essa treta toda deu até sede, porque eu tenho água ainda. Tem uma gotinha de água, velho. É o que tem pra hoje, né? Vou ter que pegar mais. Enfim, de qualquer maneira, galera, a gente se vê na próxima. Um beijo pra vocês. Valeu, falou até mais. É nóis e... Tchau.